O Sora choca o mundo novamente e dessa vez os diretores de Hollywood estão impressionados com a qualidade da ferramenta. Hoje você vai ver comigo aqui em primeira mão alguns vídeos que foram distribuídos pela própria OpenAI em testes realizados juntamente à diretora de cinema. Então você vai ver como que tá impressionando essa ferramenta. Pra quem não sabe, o Sora é uma ferramenta de texto para vídeo onde você digita um prompt e ele gera um vídeo assim como você pediu. E isso galera não é simplesmente uma cópia, uma reprodução de algo que já existe, mas sim são vídeos feitos completamente do zero e com a cara nova. E vocês até vão ver porque isso aqui que tem aqui hoje eu não tinha visto em nenhum lugar ainda, nem mesmo com programas de edição como After Effects entre outros. A não ser uma produção toda trabalhosa de cinema, mas apenas com prompts dá pra gerar algo assim. Eu vou falar também aqui hoje do lançamento, né, quando tá previsto o Sora e de algumas ferramentas que são próximas a ele e que você pode até mesmo testar. Então o título desse primeiro vídeo aqui é Crianças Tímidas e nós vamos ver alguns exemplos de trabalho de artistas com reflexões iniciais sobre como eles veem o Sora se encaixando em seus fluxos de trabalhos e negócios. Olha só a qualidade desse vídeo, pessoal. Só pra deixar um comentário aqui, né, algo que eu sempre vinha falando, pessoal, é que esses vídeos de A seriam usados em filmes comerciais. Esse aqui é um exemplo bem claro do que dá pra se fazer com o Sora, porque nesse caso tem ali um homem cabeça de balão, né, ou o balão em si é o objeto principal. Então se você vai fazer uma propaganda, ele tem que ter ali, né, uma identidade visual, ele tem que ter algo chamativo e exatamente isso que esse balão tá fazendo nesse vídeo, né. E olha aí, vai me dizer que você, se você olhasse de primeira mão, se você ia dizer se isso aqui era criado por IA ou não. Olha as pessoas, olha o ambiente, né, a água, tudo que está em volta. Simplesmente já dá pra fazer isso, já dá pra fazer comerciais com IA completos, né, e com qualidade excelente. E aqui, galera, nós temos essa primeira impressão de uma produtora, ó, com sede em Toronto, a Sheen Kids, uma produtora multimídia que utilizou o Sora em seu curta-metragem sobre um homem balão. Agora temos a capacidade de expandir histórias que antes considerávamos impossíveis. Eu não vou ler todo o texto, né, mas vou disponibilizar também essa página pra vocês. Agora um vídeo aqui que é de um diretor, né, o Paulo Trilho. Vamos ver como é que ficou esse aqui. Esse aqui eu tô vendo em primeira mão, eu tinha até visto aquele do balão, um pedaço, mas esse aqui eu tô vendo pela primeira vez e realmente impressiona, né? Ó, um homem todo com uns trash brilhantes ali, olha, ele transformou agora naquelas bolas de festa, né? Então, se você tiver imaginação, muitos acham assim que a IA, ela vai tirar, né, vai tirar, diminuir a nossa imaginação ou retirar algo de nós. Se você tiver imaginação e associar isso a uma IA, olha o que você pode produzir. Isso é um vídeo produzido por um diretor, né, de cinema. Olha a doideira, né, olha a viagem, mas muito louco, sensacional. Olha, ele colocou efeitos ali, ó, Motion Blur, né, o zoom. O que que esse, o Paulo Trilho, na verdade ele é um artista, escritor e diretor. Então, ele é artista além de tudo, né, ele entende de arte. Trabalhar com o Sora é a primeira vez que eu me sinto livre como cineasta, sem restrições de tempo, dinheiro ou permissão de outras pessoas. Posso idealizar, experimentar de maneiras ousadas e emocionantes. O Sora é mais poderoso quando você não está replicando o antigo, mas dando vida a ideias novas e impossíveis que de outra forma nunca teríamos a oportunidade de ver. Olha a palavra de um artista, né, que experimentou o Sora. Agora esse aqui é o Nick Cleverov, que é diretor criativo. Vamos ver o vídeo. Muito doido também, viu o cara, algo entrando ali dentro da mão dele, né, como se fosse alguma magia, assim, ainda. Cenário, né, as imagens preto e branco também, muito top. Ó, saindo um carro de dentro da água. É aquilo, cara. Pra comerciais, não vai ter outra opção a não ser usar isso aqui. Então, mais um vídeo aí, produzido, né, pela Native Labs ali. Bom, pessoal, ainda tem vários outros vídeos, né, aqui. Eu deixei aí alguns na tela, né, quando eu estava falando. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição, né, desta página aqui pra você poder ver. E também a informação, galera, é a seguinte, quanto ao lançamento do Sora. O Sora, pessoal, pra quem não sabe, né, a OpenAI, ela disponibilizou e ela é dona do chat EPT. Mas o Sora ainda não está disponível a público. Segundo informações, tem algumas pessoas da Sony Pictures que se juntaram ao conselho da OpenAI. E também uma recém-notícia aqui, ó, da Bloomberg, né, que é uma empresa aí de notícias poderosas aí, né, a Bloomberg. Ela disse o seguinte, ó, a OpenAI corteja a Hollywood em reuniões com estúdios de cinema e diretores. Então, aqui tem toda uma matéria, né, que fala o seguinte, que a OpenAI, ela está oferecendo primeiramente a Hollywood. Então, não sei se esse lançamento vai ficar realmente disponível ao público tão cedo. Porque, primeiro, eles agora, né, com essa explosão e vocês viram a capacidade, provavelmente eles vão querer oferecer isso aos estúdios. E é o que eu falava aqui. Muita gente, quando eu trouxe os primeiros vídeos feitos por IA, até fiz um filme já feito por IA em outra ferramenta, falaram, ah, mas alguns segundos, não dá pra fazer nada. Cara, quem entende de vídeo sabe a capacidade dessas ferramentas. Eu vou dar um exemplo básico, até separei aqui pra vocês verem o seguinte. Isso aqui, ó, é um vídeo convencional. Vamos ver se dá pra exemplificar pra você. Muitas pessoas acham que as cenas de cinema, elas vêm prontas. E não, elas são feitas também. E muitas vezes feitas passo a passo, tendo que trocar coisas. Ó, vocês viram essa cena? Pra gerar essa cena aqui do cara batendo no outro, ó, tem uma mão com o negócio verde batendo. E aí, ó, depois eles cortam, editam e colocam as duas pessoas juntos. E vocês vão... Quanto tempo tem essa imagem, ó? Quantos segundos você acha que tem uma cena dessa? As cenas de filme são 3 segundos, 5 segundos, já muda de ângulo de câmera. Então, por isso que eu falei desde o início, eu sou editor de vídeo profissional, eu disse pra vocês que daria pra fazer tranquilamente vídeos com IA. Esse aqui, como eu disse também no início, que ia apresentar algo, é um concorrente aí do Sora, é um vídeo feito na Runway, né? Um vídeo completinho também. A Runway não é, né, no nível do Sora, mas ela já tá disponível desde o ano passado. Você pode gerar vídeos com IA dessa qualidade aqui, né, usando esse Runway. Olha aí que legal também, né, esse tipo de exemplo da Runway aqui. É aquilo, pessoal. Dá pra se fazer já muitas coisas legais, comerciais, como esse aqui, clipes musicais, já dá. O próprio Linkin Park usou aí o Kyber pra fazer um clipe deles. Não sei se vocês conhecem ou já viram. Vou deixar no link também na descrição. Tem algumas ferramentas chegando, como essa aqui do Replicate, que anima uma imagem só, faz uma dancinha. E recentemente, chegou uma outra ferramenta também, que é o Vigli, galera. A promessa do Vigli é fazer essa animação de coisas táticas, né? Colocando um objeto, digitando um prompt e animando ele. Eu pude ter acesso também a essa ferramenta. E eu vou deixar aí na descrição. Esse aqui é um exemplo do que dá pra fazer com o Vigli, né? A pessoa enviou a imagem de uma foto, depois enviou uma dancinha que já existia. E no caso, ele faz essa mesclagem das duas imagens, fazendo a animação. Bom, pessoal. Então, a notícia aqui do Sora é empolgante, né? Porque tudo que dá pra se fazer é algo inacreditável. Mas, em contrapartida, temos esse detalhe aí que, talvez, né? Não será tão fácil assim ter acesso ao Sora, porque eles estão oferecendo primeiro aos estúdios de cinema. E aí, você acha que eles vão lançar público? Vão deixar de graça em algum momento, assim como fizeram com o chat GPT? Deixa aí no comentário a sua opinião. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais dicas de A, se inscreve no canal, deixa o like. E eu te aguardo aí no próximo vídeo. Valeu, grande abraço e até a próxima!